Você foi convincente comigo Disse que eu era o suficiente Falava de amor sussurrando baixinho no ouvido Jurou de pé junto que era diferente E pra mim homem que só quer usar meu corpo Não tem direito de ganhar meu coração Mas todo homem bobo contenta com pouco Era prioridade, hoje uma simples opção Agora olha pra você Na vida bandida De bar em bar se afogando na bebida Eu tô rindo à toa, me recuperei E nesse caso eu não perdi, eu me livrei Quando me encontrar, eu sei que vai sofrer Ver com seus próprios olhos, não vou precisar dizer A menina de 18 conseguiu virar o jogo Virou mulher de outro E pra mim homem que só quer usar meu corpo Não tem direito de ganhar meu coração Mas todo homem bobo contenta com pouco Era prioridade, hoje uma simples opção Agora olha pra mim Agora olha pra você Na vida bandida De bar em bar se afogando na bebida Eu tô rindo à toa, me recuperei E nesse caso eu não perdi, eu me livrei Quando me encontrar, eu sei que vai sofrer Ver com seus próprios olhos, nem vou precisar dizer A menina de 18 conseguiu virar o jogo Virou mulher de outro A menina de 18 conseguiu virar o jogo Virou mulher de outro Ver com suas próprios olhos